Olá, vamos ao vivo ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde acontece o lançamento da linha BB Crédito Acessibilidade. Uma parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Direitos Humanos, que garante uma linha de crédito voltada às pessoas com deficiência. Acompanhe. Agradecer, destinada ao financiamento de bens novos e serviços para pessoas com deficiência. O Banco do Brasil, mais uma vez, reafirma um dos compromissos contidos em sua Carta de Princípios, o de repelir todas as formas de discriminação e preconceito e de contribuir para a inclusão social de pessoas com deficiência. A acessibilidade é um tema e uma prática que o Banco do Brasil adota em seu relacionamento com funcionários e clientes. Convidamos o senhor Geitiro Matsu Genzo, diretor de empréstimos e financiamentos do Banco do Brasil, para apresentação do BB Crédito Acessibilidade. Bom dia a todos. Quero pedir licença nos próximos dois, três minutos aí, para passar aqui um pouquinho das características da solução que foi criada pelo governo federal com o Banco do Brasil para atendimento das pessoas com deficiências. Então, nós vamos rapidamente aqui passar um pouquinho das características, quem pode contratar, os bens financiáveis, como vai acontecer a contratação do financiamento e, no final, vamos mostrar aqui um pouquinho de algumas simulações de custo mensal do financiamento. Muito bem. É uma linha totalmente diferenciada das demais linhas de crédito que o Banco do Brasil apresenta aos seus clientes, criada especificamente e em conjunto com o grupo de pessoas do governo que representa o segmento, objetivando que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos equipamentos que tragam acessibilidade. taxa de juros dessa linha é 0,64 ao mês, não existe nada comparável no mercado a uma taxa equivalente a essa taxa mensal. Os limites de financiamento, o máximo é R$ 30 mil, mas a partir de R$ 70 mil de financiamento já é possível acessar a linha. Os prazos estarão disponíveis entre 4 e 60 meses, a escolha do cliente, da pessoa que for fazer adesão à linha, e as parcelas são debitadas automaticamente na conta corrente a partir de 59 dias do financiamento. Para contratar essa linha, a única condição que existe é o limite máximo das pessoas que vão acessá-las ter 10 salários mínimos, que hoje dá R$ 6.220. E uma outra grande inovação dessa linha, que foi criada pelo governo federal, é que o bem adquirido pode ser para a própria pessoa que está fazendo o financiamento, ou para uma pessoa, da sua família, ou o cliente pode, inclusive, fazer o exercício de cidadania e solidariedade adquirindo equipamento e fazendo doação, por exemplo, ou para alguém da família. Essa é uma grande inovação que permite muito mais pessoas acessarem a esses equipamentos. Os equipamentos que podem ser financiados foram definidos por uma portaria interministerial. A gente citou aqui na apresentação, muito rapidamente, alguns dos equipamentos, inclusive com foto, mas a lista completa está, a partir da portaria, está no site do Banco do Brasil, bb.com.br, crédito acessibilidade. Então, ali está a lista completa dos equipamentos definidos e que estão autorizados a ser financiados por essa nova linha. Contratação é feita direto na agência do Banco do Brasil, muito simples, basta apresentar a nota fiscal do bem adquirido. Essa nota fiscal pode ter até 30 dias de validade. Com essa nota, é possível fazer financiamento em qualquer uma das agências do Banco do Brasil. E aqui, por último, mostrar grande benefício com o subsídio que foi colocado pelo governo federal, permitindo que as prestações fiquem bastante acessíveis. Para vocês terem uma ideia, quem fizer um empréstimo de R$ 1.000,00 em 60 meses, paga uma parcela mensal de R$ 20,79, incluindo todos os custos aqui. R$ 3.000,00 em uma prestação de R$ 62,00, e quem adquirir um equipamento de R$ 5.000,00, tem uma prestação de R$ 103,00. Muito obrigado. Convidamos para compor a mesa de honra, a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a senhora Maria do Rosário Nunes. O secretário nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o senhor Antônio José Ferreira. O presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o senhor Moisés Bauer. O vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, o senhor Alexandre Correia Abreu. O vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações do Banco do Brasil, Robson Rocha. O vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações do Banco do Brasil, Dan Antônio Marinho Conrado. Registramos a presença da deputada federal do PT do B de Alagoas, Rosinha da ADFAL. E do deputado federal do PSDB de Minas Gerais, Eduardo Barbosa. Convidamos o senhor Robson Rocha, vice-presidente de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos os presentes. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. Quero também cumprimentar o senhor Antônio José, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Cumprimento também o senhor Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Cumprimentar e agradecer também a presença da deputada federal Rosinha da ADFAL e do deputado federal Eduardo Barbosa. Saudar também os meus colegas vice-presidentes, o Alexandre Abreu e o Dan Corrado, aos demais colegas do Banco do Brasil e todos e todas presentes neste momento especial para todos nós. O Brasil, segundo dados do IBGE, apontam que 45 milhões de brasileiros disseram ter algum tipo de deficiência, ou seja, quase 24% da população. Essas pessoas costumam ter dificuldades para circular nas ruas, nas escolas comuns, nos locais de lazer e cultura e no acesso ao trabalho. Todos nós somos igualmente responsáveis e as empresas, como o Banco do Brasil, por sua vez, devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador com ou sem deficiência. Estamos aqui presentes para, mais do que lançar o BB Crédito à Acessibilidade, reforçar a participação do Banco do Brasil no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o programa Viver Sem Limites, lançado pela presidenta Dilma Rousseff, e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Este ato confirma a vocação do Banco do Brasil como agente de desenvolvimento econômico e social do país, além do comprometimento com os preceitos de responsabilidade socioambiental. No âmbito do Viver Sem Limites, está previsto o fortalecimento de ações de acessibilidade, contemplando a disponibilização de linha de crédito para aquisição de produtos de tecnologia assistiva, orientada com foco no público com renda de até 10 salários mínimos, como nós podemos ver anteriormente na exposição do nosso colega Gaitiro. O lançamento dessa solução está alinhada à missão do Banco do Brasil de ser um banco competitivo e rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir a sua função pública com eficiência. As pessoas com deficiência passam a ter acesso ao financiamento de bens e serviços, como cadeiras de rodas, inclusive motorizadas, equipamentos de adaptação para veículos automotores, andadores, vocalizadores, mobiliário acessível, ampliadores de imagem, teclado ou computador portátil, braille e vários outros. O BB Acessibilidade é muito mais do que uma linha de financiamento diferenciada. Traduz a confiança do Banco do Brasil, reconhecendo a capacidade produtiva das pessoas com deficiência. Garante o acesso a bens e serviços que proporcionarão mais conveniência e utilidade. O Banco do Brasil se une aos esforços legítimos do governo brasileiro na luta contra toda espécie de desigualdade e a favor de oportunidade para todos, em consonância com o discurso e prática de nossa presidenta, no sentido de incluir economicamente esse segmento de brasileiros e brasileiras. Para chegarmos até aqui, foi fundamental o envolvimento dos representantes da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria do Desenvolvimento Nacional. Agradecemos a todos por essa grande parceria. Em nome do presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendino, nosso Dida, e todos os seus funcionários, colocamos-nos à disposição e agradecemos a participação de todos nesse evento. Muito obrigado. Ouviremos agora a senhora Maria do Rosário Nunes, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Prezado vice-presidente Robson, eu quero cumprimentá-lo, Robson Dias, vice-presidente de gestão de pessoas e desenvolvimento sustentável do BB, eu quero cumprimentá-lo de forma efusiva pelo momento que nós estamos vivendo e estender esse cumprimento ao senhor Alexandre Abreu, vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, e ao senhor Dan Conrado, vice-presidente de varejo, distribuição e operações do Banco do Brasil, e a todo o Banco do Brasil, ao seu presidente, aos seus servidores, por estarmos vivendo esse momento de plena integração entre o Banco do Brasil e o projeto da presidenta Dilma Rousseff e do povo brasileiro, que está expresso e desenhado através do Viver Sem Limite. Quero cumprimentar também o senhor Antônio José, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, pelo trabalho desenvolvido, Antônio José, que integra a equipe da Secretaria de Direitos Humanos como secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, e que tem sido para nós um gestor nesta pasta da maior importância, da maior relevância, e que destaco aqui, Antônio José, com a sua equipe, com a nossa equipe, neste momento, o vice-presidente Robson chega do Haiti, onde o Brasil mantém um programa de cooperação sobre direitos da pessoa com deficiência, promoção de direitos da pessoa com deficiência, e durante alguns dias de trabalho, nós estivemos lá integrados, em parte desta missão, eu pude acompanhar a presidenta Dilma, mas Antônio José, com a nossa equipe, permaneceu para o trabalho de cooperação com o povo haitiano, contribuição também que o Brasil dá no cenário internacional. Cumprimento o Moisés Bauer, presidente do Conad, porque o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência é também a estrutura onde a sociedade está organizada, orientando as ações de governo, acompanhando as ações de governo e propiciando a efetividade dessas ações através do controle social. destaco a presença da deputada Rosinha da Defal, do deputado Eduardo Barbosa, porque a Câmara dos Deputados tem um trabalho excepcional à frente desta causa e é parceira em todos os momentos da construção desta agenda prioritária para o governo federal e para o Brasil. E quero cumprimentar os ministérios da Fazenda, do Planejamento, todos os ministérios, toda a parceria de governo, através dos representantes da Casa Civil, aqui nessa solenidade, a Daniela Pique e o Daniel Moll, que aqui representam a Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e a ministra Glaze Hoffmann, que tem sido incansável na coordenação das ações de monitoramento das agendas de trabalho. As agendas sociais, de um modo geral, elas exigem de todos nós também um ritmo de planejamento e monitoramento. E o governo federal está atento para que os compromissos que foram assumidos e inspirados no próprio contato da presidenta Dilma com a sociedade, na medida que eles são apresentados publicamente, nós tenhamos também em cada momento toda a agenda de monitoramento. O monitoramento do Viver Sem Limite é um monitoramento integrado com a Casa Civil da Presidência da República e com o próprio Conad, a quem o governo federal estará prestando contas semestralmente, anualmente, de cada ação que o Viver Sem Limite desenhou. O Viver Sem Limite, ele está produzido a partir de um conceito geral, de que nós podemos e devemos, para qualificarmos as metas de inclusão e as metas de desenvolvimento permanente da democracia no Brasil, nós devemos e podemos realizar uma sociedade inclusiva, uma sociedade sem limites. nós partimos do pressuposto que as pessoas com deficiência estão plenamente capacitadas a exercer diferentes e as mais amplas funções na sociedade brasileira. Nós partimos do princípio de que não há limite para o ser humano, de que estes limites estão instituídos no meio físico, na comunicação e nas barreiras estabelecidas também no meio econômico e social. E, por esta razão, o Viver Sem Limite é um plano de ação do governo federal e da sociedade brasileira, que envolve, no âmbito do governo, 15 ministérios que têm uma política de monitoramento, nas suas diferentes áreas, e que está este Plano Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência estruturado em quatro grandes eixos. O acesso à educação, a atenção à saúde, a inclusão social e a acessibilidade. E, quando nós falamos destes quatro grandes eixos, nós compreendemos que a superação da miséria extrema e o acesso a oportunidades estão presentes em todos estes quatro eixos. Ao nos dedicarmos à implantação do programa, que, no âmbito geral, conta com uma dotação orçamentária para o período de governo da nossa presidenta Dilma até 2014, de cerca de R$ 7 bilhões e meio de reais. E, além destes recursos, todos aqueles que possam ser coordenados para a atualização dos espaços físicos com obras e serviços também do PAC Mobilidade Urbana, daquelas políticas coordenadas pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério do Planejamento, nas grandes obras que estão em curso no Brasil, que, portanto, adicionam a estes R$ 7 bilhões e meio de reais, somas bastante significativas de mais de R$ 30 bilhões, porque todas as obras no âmbito da acessibilidade urbana, planejadas, quando falamos em Copa do Mundo e grandes obras, estão previstas hoje com o planejamento para plena acessibilidade, mas, no âmbito do Viver Sem Limite, não é secundário às questões relacionadas a crédito que nós aqui inauguramos com esta iniciativa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como disse o vice-presidente Robson Rocha, ele cumpre, através desta iniciativa, metas do Plano Viver Sem Limite, mas ele o faz com agilidade. Ele inicia o trabalho de implantação dos programas de crédito através do microcrédito. Com o microcrédito, com taxas referenciadas no microcrédito, nós pretendemos que esta seja uma oportunidade real para os brasileiros e brasileiras de acessarem a bens, a produtos na área da tecnologia assistiva que qualifiquem e melhorem a vida das pessoas e realmente nos possibilitem superar barreiras em todos os sentidos. A Portaria Interministerial nº 31, de 6 de fevereiro último, oferece as diretrizes para os bens que poderão ser acessados e adquiridos através do microcrédito. Mas o Banco do Brasil foi além, quando estabelece uma possibilidade de que não apenas a pessoa com deficiência seja aquela que vai acessar estes bens, mas outras pessoas no meio familiar ou na comunidade possam utilizar o microcrédito, dentro dos critérios do microcrédito, para que outra pessoa com deficiência tenha a possibilidade de acessar estas tecnologias que são tão importantes para a inclusão social. Então, o Banco do Brasil, nesse momento, também inova, ele constrói, ele nos dá os primeiros passos e mais do que isso, ele dá os primeiros passos como um exemplo, como um exemplo para outras instituições que possam seguir o exemplo de cidadania do Banco do Brasil, de inclusão do Banco do Brasil, para estendermos também esta política de microcrédito em outras instituições, ainda que hoje nós possamos dizer que o diferencial do Banco do Brasil existe pelo pioneirismo, pela dedicação e pelo formato com que este, não só produto, mas este direito está sendo hoje apresentado à população brasileira. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que tem a responsabilidade de estar atuando também na coordenação deste plano, sente-se honrada com esta parceria, percebe o valor de que os segmentos do mercado financeiro estejam atentos à responsabilidade social, encontra a sintonia plena no Banco do Brasil e não nova, porque o Banco do Brasil, e eu quero fazer este depoimento, que acredito que o Antônio José, ainda que numa solenidade breve, eu pedi que as nossas pessoas com deficiência que participam da mesa possam usar a palavra, porque num diálogo com o Antônio José nesses dias, ele me dizia, Antônio, e eu vou dizer de público, de que o Banco do Brasil é não apenas a instituição que hoje dá o primeiro passo em relação à utilização do microcrédito nos termos do viver sem limite, cumprindo uma dedicação social e cidadã que o Banco tem, orientado e inspirado pelo pronunciamento e o compromisso da presidenta Dilma Rousseff, mas, sobretudo, o Banco do Brasil tem feito um caminho de acessibilidade para as pessoas com deficiência que tem sido muito importante e que tem se transformado num paradigma, não apenas para as instituições do mercado financeiro, mas para as instituições de um modo geral. A acessibilidade que está neste folheto do vice-presidente Alexandre, aqui apresentado, que eu queria que o senhor levantasse agora, assim como o marco deste momento, aqui do o BB, em todas as agências do Brasil, nós teremos este folheto, e ele não é um folheto apenas do microcrédito, ele é um folheto mensagem, ele é uma mensagem de superação de preconceitos, ele é uma mensagem de que as pessoas com deficiência cada vez mais estarão integradas ao mercado de trabalho, porque esta é uma meta do viver sem limite, as pessoas poderão ter cada vez mais o acesso ao crédito, autonomia, independência, cidadania plena. BB, crédito e acessibilidade é um crédito diferenciado para você, eu quero dizer para vocês que este também é hoje uma instituição financeira diferenciada e o Brasil quer cumprir a sua missão com todos os brasileiros. Obrigada ao BB por tudo isto, estamos juntos nesta trajetória, aprendendo muito com as pessoas, pessoas com deficiência, rompendo barreiras e certamente nos tornando um país mais democrático, mais cidadão, um Brasil melhor, orientados pela presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigada. Convidamos o senhor Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todas as senhoras e senhores, gostaria de inicialmente cumprimentar a excelentíssima ministra, chefe da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário Nunes, cumprimentar aqui também o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira e cumprimentar os senhores vice-presidentes do Banco do Brasil, Robson Rocha, Alexandre Abreu e Dan Conrado. Cumprimentar a excelentíssima deputada federal, Rosinha Dadefal, excelentíssimo deputado federal Eduardo Barbosa e cumprimentar cada um dos conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência que se fazem presente aqui nesta solenidade. Cumprimentando a todos que integram a imprensa, os veículos de comunicação, as senhoras e os senhores, dizer que para o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência presenciar no dia 9 de fevereiro de 2012, pouco mais de dois meses do lançamento do plano Viver Sem Limites, já a ação concreta, a efetivação de uma das metas do plano, do programa Viver Sem Limites, é algo que realmente nos traz bastante satisfação, bastante contentamento e bastante esperança de que tudo o que foi apresentado em novembro de 2011, efetivamente será executado, cumprido a contento e em bom tempo. Perceber a sensibilidade do Banco do Brasil, do governo federal, em, além de anunciar essas metas, em já executá-las, já apresentar para a sociedade e já divulgar aos cidadãos e cidadãs que podem fazer uso de uma linha de crédito dessa natureza. Sabemos todos nós que o nosso grande desafio, além de superar as nossas limitações, muitas vezes emocionais, sensoriais e físicas, é superar as barreiras que a sociedade nos coloca, justamente por termos uma dificuldade muito grande de acesso a bens e serviços que melhoram em muito a nossa qualidade de vida. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência deixa claro para todo mundo que ser pessoa com deficiência é ter em sua vida barreiras que dificultam seu livre acesso, seu livre exercício de cidadania em nossa sociedade. E uma das formas de eliminarmos essas barreiras é fazermos uso de tecnologias assistivas. E essas tecnologias assistivas, algumas são disponibilizadas pelo governo federal, estadual ou municipal, outras tantas devem integrar essa ordem de gratuidade e disponibilização de serviços pelo governo federal, estadual e municipal. Porém, enquanto não conseguimos alcançar esse ideal de termos acesso a esses bens e serviços, e aqui em especial as tecnologias assistivas, o Banco do Brasil de imediato oferece essa linha de crédito bastante favorecida para que nós, pessoas com deficiência, possamos de imediato ir minimizando as nossas limitações e eliminando as barreiras para a nossa vida diária, para o desenvolvimento das nossas atividades, das nossas potencialidades, que realmente fazem toda a diferença. A nós, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, só cabe parabenizar a iniciativa do governo federal, aqui pela ministra Maria do Rosário, toda a sua equipe, o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José e toda a sua equipe, bem como ao Banco do Brasil, que se afina com todos os propósitos do programa Viver Sem Limite, disponibilizando para a população brasileira essa importante linha de crédito. O nosso agradecimento ao Banco do Brasil, ao governo federal, pela iniciativa e pelo breve atendimento da meta prevista no programa Viver Sem Limite. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Senhoras e senhores, meu cordial bom dia, quero saudar aqui a nossa ministra Maria do Rosário Nunes, saudar os nossos amigos do Banco do Brasil, o vice-presidente Alexandre Abreu, o Robson Rocha, o nosso vice-presidente Udan, cumprimentar o presidente do Conad, o senhor Moisés Bauer Luiz, cumprimentar aqui os nossos amigos parlamentares, o Eduardo Barbosa, a nossa amiga Rosinha da Defal, cumprimentar os nossos companheiros conselheiros do Conad, os amigos que compõem o Comitê de Ajudas Técnicas da SNPD, da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também aqui presente, os nossos amigos dos ministérios, da Casa Civil, enfim, os representantes aqui do GDF, o nosso professor Antônio Leitão e demais pessoas aqui presentes, aqui nesse auditório. Muita coisa já foi dita e falar depois que fala ministra ainda fica mais difícil, mas eu queria dizer a vocês que esse é um momento de grande alegria para nós. acho que para as pessoas com deficiência, as pessoas que nos assistem em casa pela NBR, porque, na verdade, esse é o momento em que o plano Viver Sem Limite, lançado no último dia 17 de novembro, ele passa a se fazer presente na vida das pessoas. E o Banco do Brasil foi muito feliz quando ele ainda aprimorou muito mais esse produto, que será ofertado por todos os seus colaboradores, a todos os seus clientes, abrindo aí uma grande oportunidade das pessoas adquirirem esses produtos de tecnologias assistivas, fortalecendo inclusive a rede de produção e de venda desses produtos a nível de Brasil. Quando nós estávamos preparando esta ação, uma das dificuldades é que nós temos poucas lojas no Brasil que vendem esses produtos. Talvez não tenhamos 50 lojas, mas certamente, após esta ação, muitos outros empresários terão interesse em adquirir para revender, para trazer às pessoas esses produtos que estão na portaria 31, e também cabendo dizer que esta é uma portaria que, na medida que aconteçam as demandas, ela pode ser revogada por outra portaria, sendo então acrescentados outros produtos que, porventura, não estejam contemplados nesse primeiro momento. Então, é muito importante para nós, porque justamente garante aqui a equiparação de oportunidade. As pessoas com deficiência necessitam de terem meios de tecnologia para ter a oportunidade que tenham as demais pessoas. E, nesta hora, uma cadeira de rodas motorizada, uma impressora Braille, um scanner com voz, uma tele-lupa que possa ampliar letras e um aparelho para as pessoas com deficiência auditiva e tantas outras tecnologias podem, justamente, valer esta equiparação de oportunidade, garantindo que essas pessoas tenham a melhor condição de vida e que possam estar plenamente incluídas nesta nossa sociedade. Importante também dizer que o Ministério da Saúde já vem, há algum tempo, doando cadeiras de rodas, aquelas pessoas que precisam, de modo geral, órtese, prótese. Mas, com essa ação do Banco do Brasil, as pessoas terão acesso, justamente, a estas órtese e prótese que não são, digamos assim, custeadas pelo Ministério da Saúde. São aquelas tecnologias mais sofisticadas que não estão dentro da rede SUS. E as pessoas agora têm esta oportunidade ao juro, que já foi aqui divulgado, um juro baixíssimo, 0,64 ao mês, que pode, assim, estar possibilitando acesso. Quando nós completamos 75 dias de lançamento do Plano de Viver Sem Limite, esta ação é uma ação que marca, dentro desses 100 dias iniciais, a ação que diz que, de fato, chega a todas as pessoas no Brasil, porque, inclusive, o Banco do Brasil agora se faz presente em todas as agências do Correio. Então, é cobertura total, ministra, é de ponta a ponta as pessoas no Brasil podendo adquirir essas tecnologias para ter a melhoria da sua qualidade de vida. Estão todos de parabéns, Banco do Brasil, Governo Federal e, sobretudo, as pessoas com deficiência e seus familiares, que, a partir desse momento, podem ter uma melhor condição de vida e podem deslumbrar melhores dias. Grande abraço, muito obrigado e parabéns a todos. Encerramos esta cerimônia agradecendo a presença de todos, desejando um excelente dia e convidando-os a participar de um branch que será servido no andar TR deste edifício. Você assistiu o lançamento da linha BB Crédito Acessibilidade, uma parceria entre o Banco do Brasil e a Secretaria de Direitos Humanos que vai garantir uma linha de crédito voltada a pessoas com deficiência. O financiamento terá juros de 0,64% ao mês e o limite máximo é de até R$ 30 mil por pessoa, sendo destinados a bens que ajudem na acessibilidade. O evento contou com a presença da ministra Maria do Rosário, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, além dos vice-presidentes de Negócio e Varejo do Banco do Brasil, Alexandre Abreu, Dan Marinho Conrado, vice-presidente de Varejo, de Distribuição e Operação, e Robson Rocha, vice-presidente de Gestão de Pessoa e Desenvolvimento. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.